Jesus mostrou para mim o espelho maligno por nome de Enxu, Cosme e Damião. E esse espelho por nome de Enxu, Cosme e Damião, está perseguido, então não devem dizer assim, o futuro devem ser de fracasso, de desgurso. Mas quer ver uma coisa? Jesus passa o teu sangue e mete a espada neste termo. Olha, 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 vai segurar, vai segurar, vai segurar, vai segurar. Boa, Bear Dog, quer ver, óus dele mete-ской espadas ali de agora, ó. Ó, seis por dois, três mete-se spadas, mete-se spadas, mete-se spadas! Segura, 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 diga queimaaar! Segura, 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 segura! Quer matar ele não é sacanagem? Ou que o futuro deve ser derrotem eu. Através de um doce Que ela comeu Apresentado Entendendo já que ela tomou isso Tem anos Sabe o que é dela? Jesus faz teu sangue Toda maldição Sai em nome de Jesus Queima 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 Jesus Queima Jesus Queima Fecha só Tem muita gente aqui Diga queima ele E só em você Jesus desmaixou a maldição Quebrou a maldição Sai da casa dessa mulher Toda maldição Em nome de Jesus Em nome de Jesus O anjo já está indo lá Está entrando lá Está entrando lá Está entrando lá Olha Olha Diga queima Diga queima Sai Em nome de quem? Jesus Em nome de Jesus